O Dyna com certeza é o vovôzinho mais amado do Brawl Stars. E como vocês gostaram bastante da gameplay jogando com o Tiki, resolvi trazer com ele, ainda mais por conta dessa skin do clássico Dyna Mike. Eu sou Sky, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like maroto. Vídeos segunda, quarta e sexta a partir das 19h, e nessa quarta-feira teremos o especial de 2.000 inscritos. Então já deixa o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. Rola aquela intro e bora para mais uma gameplay zoando com lançadores. Montei a build clássica com o meu Dyna, que é o giro explosivo. Esse acessório permite que eu escape de algumas situações em que alguns Brawlers de avanço podem chegar perto. E o poder estrela de emolição, Dyna Mike infringe mil pontos de dano a mais com seu super. E caso você tenha a oportunidade de deixá-lo poder 11, dano extra, claro, é excepcional para esse personagem, e o escudo para garantir uma maior vitalidade na partida. Bora para a primeira partida, temos de oponentes Tiki e Dyna. E um pouco, né, também. Então vai ser, nossa, vai ser complicado. Nosso time está legal, vai depender de como o nosso Tiki reage. Ele pelo nome zoeiro, eu acho que deve jogar bem, cara. Não sei. Jogar a pessoa pelo nome dela. Eu jogo pela skin, mas agora pelo nome. Calma, calma. Sai, sai, sai. Meu pai. Que isso, Cláudio. A gente está sendo... Cara, a gente está tomando muita pressão, velho. Não estou gostando disso. Vou tocar a bombona. Beleza. Beleza. Conseguimos repart dois. Tá, agora a gente conseguiu abrir uma certa vantagem. A gente está conseguindo segurar, manter a pressão. E eu vou... Cara, meu problema vai ser o que aquele pouco vai conseguir fazer, tá ligado? Eu vou usar isso daqui porque eu achei que ele ia vir em mim. Não veio. Foi uma ideia muito, sei lá, sem noção. E ele conseguiu derrubar o cara, né? Conseguimos atacar. Está dando um dano muito alto nele. Calma. Agora eu vou ter que girar. Para a gente conseguir brincar um pouquinho. Boa. Derrubamos. GG. Estamos conseguindo ganhar, clã. Vamos lá. A gente manter esse desempenho. A gente consegue... GG. Conseguimos derrubar mais uma vez. Eu estava um pouquinho enferrujado com ele. Tanto que eu estou treinando bastante para trazer a vocês como jogar. É um personagem que, mano, é muito difícil, cara. Porque existem outros brothers muito mais fáceis e que executam o papel dele muito melhor. Então ele acaba sendo sempre... Nossa, eu estou quilando muito, cara. Ele acaba sendo sempre uma opção, assim, para você se divertir e para você brincar. Conseguimos ser craque da partida ainda, hein? Olha só. GG demais. Bora para a segunda partida. Temos aliados Nita e Gale. E oponente. A gente tem, infelizmente, um Mortis. E temos um outro personagem que também é rápido para caramba. Então, tipo... Mano, eu estou muito lascado nessa partida. Se a gente conseguir vencer, vou ter que jogar muito bem para enfrentar esses dois. E aqui... Cara, eu praticamente dominei aquela BB, né, velho? Sai daí, BB. Eu vou fazer isso daqui. Conseguimos derrubá-la. Boa, meu querido Gale. Você veio pelo caminho da luz, cara. Muito bom. O Gale conseguiu fazer a play, mano. Ó, vou tacar isso daqui. Tome. Já estouramos tudo. Conseguimos derrubá-la. Jogamos, clã. Jogamos. Por isso que eu gosto muito dessa Star Power. O dano que ela aumenta é... Cara, é bem considerável. Não é algo, assim, aleatório. Boa. Ai. Pior que eu acho que talvez eu conseguiria acertar ele com a nossa ult. Se não tivesse aquele tornadinho, mano. Então, talvez, talvez, tá? Não vou garantir para vocês nem nada do tipo. Esses clones, eles podem acabar te irritando se você não tiver num bom posicionamento para conseguir acertar as bombas nele. E aqui, eu acho que ele vai vir em mim. Eu vou colocar isso daqui no meu pé. Tei. É assim que se enfrentam mortes. Você pode até falecer, mas você vai levar ele junto. Tô nem aí, clã. E agora, bombona? A última bombona que eu vou tacar? Tei. Essa bomba foi incrível, clã. Com certeza. Crack da partida. Tá lá, clã. Facilmente. E bora para a última partida. Temos de aliados, Squeak e Jesse. E oponentes, Ames, Poco e... Caraca, Gale. É, eu falei esse caraca, mas achei estranho estar um gay ou um time de caramba, gay. Eu saí fora, cara. Chato pra caramba, hein, mano. Eu acho que o Squeak dá conta dele. O único problema vai ser enfrentar esse Poco aqui, mano. Sai daí, Poco. Sai daí, Poco. Safado. Cara, eu vou tacar a bomba dele. Tô com vontade de tacar a bombona nele. Eu não sei se eu vou precisar tacar a bombona nele ou não. Não me parece que eu vá precisar, mas... Cara, ele não falece, mano. Mano, incrível. Vou tacar isso aqui. Beleza. Que ódio, mano. Toma. Tei. E o Poco eu não consegui eliminar. Ufa. Ufa. Agora a gente pode conseguir virar a partida. Com facilidade, esse Pai, hein. Conseguimos derrubar ela. Agora aqui, aqui, aqui. Quase que foi os três, hein. Quase. Muito bom, muito bom. Ele tá aqui ainda? Não sei. Não vi se ele... É, eu não presto atenção ao clã. Então eu tô com medinho de ficar ali. Ai, ai, ai. Vamos voltar com tudo, hein, mano. Agora eu quero acertar essa bombona aqui. Em quem for, mano. Quem vier. Tei. Uhuhu. Ó. Tá ali em cima. Ó. Hum. Vou dar mais uma giradinha. Só pra gente brincar um pouco. Movimentar. Porque eu acho que vai ser a última vez que eu vou gastar esse acessório. A última vez que eu irei precisar. Não veio. Ficou com medinho. Nossa. Nossa, clã. Caramba. Eu me atrapalhei um pouco, mãe. Tá. Ela vai tá perto. Ai. Por que que eu fiz isso? Matei ainda. Vambora. 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 Vamos conseguir. Ai. Vambora. Vambora. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Tá. Eliminamos ele. Ela não vai recuar. Porque, né. Ela não recua. Impressionante. Cara, eu vou dar na boca dela, véi. Safada. Conseguimos. Conseguimos, clã. Terceira vitória do vídeo. Achei fácil. E eu não fui o craque. Que safada. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual o próximo, brother, vocês adorariam ver uma gameplay aqui no canal. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Até uma futura live. Tchau, galera linda. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.